Música Passar a sexta-feira da paixão em Nossa Senhora das Dores a 72 quilômetros de Aracaju é entender porque a cidade é conhecida como a capital sergipana da fé. A cidade para no feriado católico para reviver o martírio de Jesus. Os moradores se entregam às manifestações religiosas que começam cedo, atravessam o dia e entram pela noite, numa jornada que dura quase 24 horas. Dores é a única cidade do Brasil que realiza quatro procissões na sexta-feira santa, uma tradição que reúne milhares de devotos que tomam as ruas da cidade para refazer o caminho que Jesus percorreu da cruz, a morte e a ressurreição. É madrugada de sexta-feira em Dores. A procissão do Cruzeiro do Século sai às quatro horas da manhã da Igreja Matriz. A multidão ganha as ruas da cidade, um povo unido pela fé, paixão e emoção. Já é dia claro quando o mar de gente segue pela estrada rumo ao Cruzeiro da Cruz. O caminho é longo, mas as pessoas não dão sinal de cansaço. Renovam a motivação nos rituais que conduzem a marcha, lembrando o sofrimento de Jesus para salvar a humanidade. É constrói, protege a vida de defesos inocentes. Morte e glória o teu irmão, eu estou morrendo nele. Morte e glória o teu irmão, eu estou morrendo nele. Morte e glória o teu irmão, eu estou morrendo nele. Morte e glória o teu irmão, eu estou morrendo nele. A concentração é em torno da cruz, com a imagem de Nossa Senhora como testemunha. Um momento cheio de simbolismo, a comoção toma conta dos cristãos. É hora de renovar o compromisso de viver conforme os ensinamentos de Cristo. A procissão do Madeiro é uma manifestação religiosa popular que atravessa os séculos. Parte às duas horas da tarde da casa de Dona Maria José, que representa a sexta geração da família que fundou a procissão no início do século XVIII. Márcio, nossos roubos, ouve mãe, nosso bandal. Pois uma alma temos todos, e o que importa é se salvar. Pois uma alma temos todos, e o que importa é se salvar. As características da peregrinação se mantêm até os dias atuais. As beatas de Nossa Senhora das Dores, vestidas de preto da cabeça aos pés, lembram as mulheres de Jerusalém, que acompanhavam o santo funeral de Cristo e não podiam ser reconhecidas durante o trajeto. O madeiro que dá nome à procissão é a mesma cruz de madeira que saiu pela primeira vez à frente das beatas há mais de 200 anos. Perdão, Deus de amor, perdão, Deus clemente, fé e paz, Senhor. Perdão, Deus clemente, fé e paz, Senhor. Tradição, hinos de penitência e agradecimento pela graça alcançada são símbolos dessa manifestação popular de fé cristã, que lembra a caminhada de Jesus ao Calvário. Vinde pai e vinde mãe, vinde todas as lições, para cuidar como cristão e alcançar a salvação. Para cuidar como cristão e alcançar a salvação. A Igreja Matriz de Nossa Senhora das Dores é o ponto de partida da procissão do Senhor Morto. A liturgia católica representa o momento em que os discípulos retiram o corpo de Jesus Cristo da cruz para sepultá-lo. A procissão tem início às quatro horas da tarde e percorre as ruas do centro da capital sergipana da fé. Os fiéis levam a imagem do Senhor Morto e da Mãe das Dores. Um ritual marcado por orações e cânticos que evocam os mistérios da salvação humana e da renovação da vida. Um caio nosso com a fé Maria, para salvação cristã nas ondas do mar, nas ondas do mar. A procissão dos penitentes encerra as procissões da Sexta-feira Santa em Nossa Senhora das Dores. É uma tradição de mais de 100 anos que atrai e emociona a população da cidade inteira. A última das quatro procissões sai às 6 horas da tarde do cemitério da cidade para um trajeto de 7 horas pelo centro e subúrbio até a chegada na Igreja Matriz. Os penitentes são todos homens, centenas de homens, todos cobertos de branco, rezando pelas almas e refletindo sobre a mensagem renovadora de Cristo. Em Dores, o catolicismo é a religião de 90% dos moradores. A paixão de Cristo é um espetáculo único e surpreendente. Um sentimento coletivo de penitência e piedade cristã. A via sacra, com suas 15 estações da condenação à ressurreição de Jesus, é revivida intensamente todo ano pelo povo. O tempo de ciência está determinado, se morreres infelizes, serás coordenado. Que é da Senhor, que é da, que é da, que é da de nós, pecador, que é da de nós, pecador. Tchau!